O que é por aí? Ah, verdade. Eu acho que a casa de banho vai abrir amanhã, sabia? Eu não ia te odiar se você não tomasse banho por um ou dois dias, garoto. Não tenho muita escolha. Vou ter que voltar a levar ele pra casa de banho a partir de amanhã. A propósito, senhorita Mizuki, se importaria de me acompanhar até a casa de banho amanhã, de fato é melhor quando você tem mulheres dentro da banheira. Que mulher, que safado! Muito obrigada pelo convite, Kotaro. Mas acontece que eu tenho que trabalhar. Fica pra próxima. Fico triste em ouvir isso. Bem feito, pirralho.